Olá, boa noite. Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma rúbrica do Mais Saúde, a Armáticas Vivas. Mas, entretanto, vou chamar aqui a professora Teresa Louro para se juntar a nós. E eu acho que já cá estou. Já sim. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Olá. Bem, obrigada. E contigo? Também, tudo bem. Estamos só aqui a dar um tempinho para ver se mais pessoas se juntam. Ok. Sim. Sim. Boa. Estreia, não é verdade, Teresa? Estou um bocadinho nervosa, confesso. Não vale a pena, não vale a pena. Não te preocupes. Vai ser-se uma conversa bastante sóbita. Portanto, é mais uma partilha. Pronto. Sim. Sim, sim, claro. Boa. Muito bem. Vamos só aqui dar mais um minutinho. Ok. Aproveito para explicar aqui um bocadinho o que é que vamos falar hoje. Portanto, boa noite a todos. O meu nome é Ana Catarina Correia, nutricionista. Estamos aqui no segundo episódio da rúbrica do Mais Saúde, Armáticas Vivas. E hoje tenho aqui a professora Teresa Louro, que, tal como disse, é professora. Portanto, ela já se vai apresentar um bocadinho, mas vamos partilhar convosco a experiência relativamente às maiores dificuldades ou maiores desafios, não dificuldades, talvez desafios que muitas vezes se enfrenta nas escolas e nessa comunidade, que é tão importante e cada vez mais ser trabalhado o quanto antes. E depois também apresentar aqui um projeto muito querido também na escola da Teresa que realizámos o ano passado e que vamos partilhar convosco também. Então, oh Teresa, se calhar começavas por te apresentar um bocadinho, falar também aqui um bocadinho do teu percurso. Ok. A Catarina já disse, sou a Teresa, sou professora do primeiro ciclo do ensino básico já há uns aninhos, tenho percorrido como professora contratada, e não vamos entrar por este caminho, muitas escolas do país, também dei aulas em São Tomé e Príncipe, em Angola, e tenho, pronto, o meu percurso tem sido sempre no primeiro ciclo, que é uma coisa que eu adoro, e uma vez que estamos a falar precisamente aqui, se calhar, dos leis, uma coisa que eu me apercebi só quando fui mãe, que é engraçado, porque até ter sido mãe, os leis das crianças eram uma coisa que não me faziam assim muita confusão. Depois, quando fui mãe, percebi que realmente os leis eram muito importantes, e comecei a estar muito mais atenta a isto. Percebi duas coisas, primeiro, que é muito mais fácil agarrar em tudo o que são coisas processadas, bolachas, gliccaus, chipcaus, pacotes de leite, às vezes com os valores nutricionais não muito corretos, ou sumos, ou... já vi tudo, batatas fritas, pizzas, para o lanche, estamos a falar dos lanches da manhã, entenda-se. Pronto. E aquilo que eu comecei a fazer mais tarde, depois, quando fui mãe, há 12 anos atrás, comecei a perceber que, se calhar, isto era capaz de não ser uma grande ideia, ou despertou mais um pouco em mim esta noção da necessidade de se fazer uma alimentação saudável e equilibrada. E comecei a chamar um bocadinho a atenção aos meninos para isso, fazia com eles um bocado os desafios, porque não são eles que fazem os lanches, não é? Somos nós os pais que os fazemos, e comecei a desafiar os garotos, muitas vezes, a dizer olha, amanhã vamos todos comer fruta no lanche. Pronto. E alguns deles, ou a maior parte deles, até alinhavam um bocadinho nisto. Amanhã vamos todos comer frutos secos. Amanhã vamos todos trazer pão. Pronto. E isto ia funcionando, claro, que há sempre aqueles que não funcionam. Este ano, o que é que aconteceu? Este ano, o ano passado já, pela primeira vez, eu estive numa turma minha, uma criança diabética, que cada vez também é uma coisa que se verifica mais em crianças de idades mais pequenas, crianças mais pequenas. Eu conheci alguns casos já, mas nunca tinha tido na minha sala de aula uma situação como esta. E este ano, quando houve a necessidade de realizar o programa individual de saúde desta aluna, percebi-me que os próprios pais também tinham alguma dificuldade nesta questão da alimentação. E então surgiu a ideia de se fazer, aquele projeto que a Catarina estava a falar, que era uma surpresa, que foi fazer um livro de receitas saudáveis que tivesse, não só, portanto, receitas saudáveis, mas que fossem muito fáceis de fazer e que as próprias crianças o pudessem fazer, pronto. Eles perceberam, têm vindo a perceber ao longo destes ano e meio, que realmente os lanches têm que ser mudados. Têm feito questão de transmitir aos pais que a professora pede para trazerem lanches saudáveis e têm notado, realmente, uma melhoria na qualidade daquilo que são os lanches dos meninos. Porque eles próprios perceberam a vantagem que isso lhes trazia. Pronto. É isso mesmo. E pronto. Tem que calentar aqui que a aluna é diabética tipo 1, daí ser um desafio ainda maior, não é? Foi. A verdade é essa, é que realmente cada vez mais, mais crianças e em idades ainda mais jovens chegam até nós com um quadro de diabetes, seja ele tipo 2 ou tipo 1, mas sendo que o diabetes tipo 1 até é um tipo de diabetes que surge mais cedo, portanto, a diabetes tipo 2, por norma, é mais tardia, exatamente, e daí que se torna um desafio, não é? Porque como é que se vai explicar a uma criança e mesmo à família, para além do que é que é uma diabetes e uma diabetes tipo 1, ou seja, explicar que vai ter de aprender a lidar com aquela patologia toda a sua vida, portanto, não é algo passageiro, é algo que vai acompanhar, efetivamente, e que é importante ter essa também depois boa relação com a comida, não só o facto de ser insulino-dependente, não é? Que já acaba por ser ali uma grande diferença que eles começam a perceber relativamente aos amiguinhos e aos colegas, não é? Porquê é que não posso comer? Porquê é que eu tenho que me picar? Porque muitas vezes há alguns sintomas, há alguns sinais que eles têm e começarem a gerir, e em idades tão novas, não é? Estamos a falar do primeiro ciclo, e que de facto é um desafio, e que se para nós, enquanto profissionais de saúde, também o é, fazer todo este trabalho juntamente, portanto, com equipas multidisciplinares e com a escola, para um professor acredito que ainda seja um desafio maior de entormá-lo, não é? E de tentar entormar aquele que é um fator diferenciador, e que na verdade vai condicionar não só a questão da alimentação, não só a questão da picagem, não só a questão da administração da insulina, e obviamente que isto tem que ser e deve ser trabalhado, e como te disse, foi um projeto bastante interessante, no qual tive muito gosto em participar, e acredito que as crianças também trabalham, e são um ótimo veículo, não é? De informação mesmo em casa, ou seja, também na participação que têm tido em alguns projetos, é isso mesmo, ou seja, eles enviam uma mensagem para casa, e depois acabam por mudar muito. O curioso é que muitas vezes vemos famílias a adaptarem-se a estratégias, a novidades trazidas da escola, e isso realmente é muito interessante. Eu queria-te perguntar assim, já disseste um bocadinho aqui em relação às lancheiras, portanto, notas ainda que há muita diferença no pós-projeto, já vamos explicar efetivamente no que é que consistiu, mas notas assim muita diferença em preocupação, para além dos lanches nas refeições principais, reações e curiosidades também transmitidas pelos educadores, aqui mais pelos pais e pelos engarrados de educação? Foi. Assim, nós temos uma sorte enorme ali na nossa escolinha, que é uma escola da aldeia, de as nossas refeições são servidas por um ar de terceira idade, portanto, onde as refeições são confeccionadas também com equilíbrio nutricional, são confeccionadas seguindo um roteiro, por assim dizer, de uma nutricionista que trabalha com eles, e portanto, eles fazem a refeição do almoço, normalmente é uma refeição extremamente equilibrada, e comem carne e peixe, e peixe e carne, portanto, há sempre ali um equilíbrio, e massas e todos os outros, a roda de alimentos é toda ali contemplada. Aquilo que foi giro foi que os lanches da manhã passaram a ser completamente diferentes, notei muito isso, e o feedback que eu tive dos pais, ainda antes de terem recebido o livro, foi que eles em casa começaram a reclamar que não queriam trazer este alimento ou aquele, que preferiam levar ou um pão, ou uma fruta, ou frutos secos, e notei realmente que houve essa diferença. E mesmo os pais a dizerem-me que eles em casa passaram a ter mais atenção, quando havia, às vezes, nós quando somos pais ou mães, às vezes a correria do dia-a-dia, às vezes dá para inventar um bocadinho ao final do dia. E comecei a perceber que os próprios garotos se queixavam que quando a coisa não corria tão normalmente. É claro que eles gostam dos hambúrgueres, gostam das batatas fritas, pronto. E não é frio, tem que ser comodido. Exatamente, tem que ser preparado. Exatamente. Mas notei muito, e notei muito, eles próprios dizerem-me, ó professora, olha que hoje o lanche de não sei quem não foi muito bom. Olha que hoje havia bolachas, olha que não sei o quê, pronto. E comecei a perceber essa dificuldade. No caso da menina que nós estamos a falar, foi muito engraçado porque a dosagem de insulina que ela tinha, porque eu aprendi, eu informei-me e tive ajuda também da parte do agrupamento das pessoas que, da enfermeira e do grupo de trabalho, que trabalha as doenças na infância, eles ensinaram-me como é que se faziam estas medições, eu aprendi a fazer e eu faço um registro diário das medições e comecei a perceber que a quantidade de insulina que era injetada também diminuiu. Boa. Ou seja, a alimentação está a melhorar e, portanto, há menos necessidade de estar a fazer ali correções relativamente à insulina, o que é importantíssimo porque ela é muito pequenina. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim, uma criança de 9 anos. E apenas com pequenas mudanças, ou seja, estamos a traduzir um ganho de saúde e bem-estar e também tranquilidade aos pais e de certeza que na relação que esta menina futuramente adulta, não é? Que vai saber lidar e vai certamente ficar agradecida também por esta diferença que lhe propuseste. Isso é muito bom, isso é realmente um ganho. É muito, muito bom. Relativamente aos lanches, é um facto que ainda continuam. Falaste aqui de algo muito importante e não sou mãe, mas é muitas vezes relatado em consulta, não é? Ou mesmo em informações. Muitas vezes é a questão do tempo. Mas, na verdade, colocar uma peça de fruta ou um iogurte na lancheira demora o mesmo tempo de colocar um alimento já preparado. E, em tempos também que estamos, não é, na realidade, portanto, atualmente, aqui com a questão da inflação e tudo mais, eles são muito mais caros, ou seja, são muito mais calóricos, muito mais caros, logo menos nutritivos, menos saciantes e, portanto, menos saudáveis. Obviamente que nós estamos aqui numa deprivação e tu também já falámos um bocadinho sobre isso e não sou, de facto, nada fundamentalista e acredito-se que, efetivamente, que todos nós podemos consumir, deixo não haja limitações em termos de saúde, obviamente, mas todos nós podemos consumir um bocadinho de tudo, tendo em conta sempre a frequência e a quantidade com que o fazemos. Portanto, não quer dizer que aquele policial, passando aqui publicidade ou as bolachas que eles tanto gostam, ou o pacotinho de chocolate, o leite de chocolate, que seja proibido, não é isso, mas que não deve fazer parte da escolha diária. Mas a verdade é que muitas vezes associamos a falta de tempo e muitas vezes isto é gerível e não quer dizer que o mais saudável se perca mais tempo. Porque não. Verdade, verdade. E era isso que eu te estava a dizer. Eu, quando passei a ser mãe, passei a ter um bocadinho essa noção que, se calhar, aquilo que eu nem considerava assim tão importante quando os via a lanchar, passei a perceber essa importância quando a minha filha começou a ter que levar lanches para a escola e percebi também um bocadinho aquilo. Para já percebi que saía muito mais caro comprar produtos já, vamos voltar à história processados, do que fazer um pão com manteiga ou com queijo ou com febre ou com o que fosse, ou cortar uma peça de fruta ou mesmo lavar uma peça de fruta e colocá-la com a casca, que tranquilo. E comecei-me a perceber isso. E foi quando eu comecei também a dar um bocadinho mais de atenção àquilo que se passava nas escolas, pronto. Sim. Lá está. É de facto. E há uma estratégia muito fácil que é, imagina aí, muitas vezes até transmite esta estratégia, que é fazer logo preparar os lanchinhos para a semana. Ou seja, colocar, por exemplo, no frigorífico alinhado, ou mesmo dentro de um saquinho ou de uma caixinha. Hoje em dia já existem marmitas super engraçadas e que também é pela. Diz-me. Pois também, uma coisa que me esqueci de dizer há bocado, uma coisa que eu percebi, porque eles falam, nós temos uma relação muito de partilha lá na escola. Sim. E uma coisa que foi muito gira foi que eles próprios me começaram a dizer, ó professora, nós começámos a fazer o que tu disseste, começámos a fazer nós o nosso lancho à noite. E colocámos no lancho para trazer de manhã. O que também é importante, porque eles próprios começam a ter essa noção, não é? Nem mais, nem mais. Mas esta interação e esta participação das crianças é muito importante. E se nós as convidarmos, elas são as primeiras pessoas a querer ajudar, e nós vimos também na sessão que fizemos, mas sentem-se concretizados e sentem-se valorizados e sentem-se úteis. E isto é muito importante, ou seja, vão aprendendo brincando também. E o facto de participarem, dependendo das idades, obviamente, mas a lavar os alimentos, a descascar, até mesmo a questão muitas vezes de colocar a mesa, tudo isto acaba por também estimulá-los. E não estamos só a falar numa questão de saúde, mas também numa questão de desenvolvimento intelectual. E é muito importante. Faltabilidade, organização, trabalhamos aqui uma série de coisas. Nem mais. E para além de que também tem vindo cada vez a ser mais estudado, por exemplo, muitas vezes em termos de alguns distúrbios, não só alimentares, mas estamos a falar, por exemplo, muitas vezes de outras realidades, como o autismo, como a imperatividade, que estão muito relacionadas com o consumo de alimentos, por exemplo, mais açucarados. E onde é que eles estão? Mais processados. E, na verdade, muitas vezes esquecemos que um adulto, no geral, já consome muito mais açúcar do que aquele que necessita por dia. Ou seja, estamos a falar de uma dose diária máxima recomendada, imagina, de 25 gramas de açúcar. E nós vemos, muitas vezes, crianças a comer essa quantidade ou mais por dia. Obviamente que isto médio, longo prazo, vai ter muitas consequências em termos de saúde e bem-estar. E então se nós começarmos a trabalhar desde mais cedo e daí que, e esta área fascina muito, a questão da educação alimentar, de tentar apostar mais numa prevenção e não tanto no tratamento, conseguimos evitar muitas patologias e muitos episódios menos simpáticos ao longo da vida destas crianças. Portanto, acho que sim, e acho que cada vez mais, diz-me, diz-me. Eu acho, achei giro, porque uma das coisas que eu notei em termos de sala de aula, eu tenho um grupo que não há, pronto. Eu tive uma sorte desgraçada porque eles são amorosos, são uma turma muito tranquila, muito educadinhos, são imocáveis. Mas uma coisa que eu percebi também foi que a agitação, aquela coisa de estarem sentados e a mexer-se e a abanar-se, isto também parou um bocadinho com a alimentação. Ou seja, a tal falta do açúcar e do estímulo que o açúcar dá, também notei um bocadinho isso. Não é uma coisa desproporcionada porque eles não eram efetivamente crianças ali com esse tipo de comportamento, mas notei que de facto um ao outro que era assim mais agitado, o facto de comer melhor também melhorou substancialmente este tipo de... eles ao fim de algum tempo já estão cansados de estar sentados e ouvir e ou escutar e percebi que isso alterou um bocadinho. E até muitas vezes porque estão realmente ansiosos por ir comer, não é? E se ver que tem ali aquele alimento acaba como se fosse quase uma adição, parecendo-se que não, a longo prazo torna-se. E muitas vezes ficam inquietos e ansiosos já por isso. Mas de facto há aqui um trabalho muito longo e aquilo que eu estava aqui a dizer anteriormente é que é realmente muito importante e nestas pequenas vitórias, não é? E que tu já foste falando aqui de aula de algumas, é realmente um comprovativo que ainda há muito a fazer e que podemos fazê-lo com coisas tão simples. porque na verdade o projeto no qual eu participei, o teu convite, foi realmente algo muito, muito simples, um momento completamente diferente para eles e para nós também enquanto adultos, mas para eles e que de uma forma a brincar nós estimulámos uma série de sentidos, também aqui uma série de comportamentos e não só comportamentos naquele momento, mas que tu tens vindo a assistir e isso é muito bom, isso é muito, muito bom. Então olha, preso, eu agora ia-te pedir aqui para tu dares a conhecer um bocadinho aqui aos nossos ouvintes, por assim dizer, e dizer também a quem está a ouvir qualquer dúvida, qualquer questão, também já ouvi aqui alguns apoios e dizer que é isso mesmo, efetivamente, mas que apresentasses então do que é que nós estamos aqui a falar, que projeto é este, o que é que nós andámos a fazer durante aquela manhã e explicar-lhe então um bocadinho como é que nós nos organizámos, o que é que fizemos, qual o feedback deles também no final da ação e depois no que é que esse projeto se materializou. Ok. Bom, então, surgiu a ideia de se fazer ou de se criarem algumas receitas saudáveis que os meninos pudessem confeccionar, que eles fossem capazes de fazer sozinhos. E quando esta ideia surgiu, a minha área é mais ensino, não é propriamente nutrição, apesar de saber, de ter noção, não sei fazer uma receita de raiz equilibrada. E lembrei-me da Ana Catarina, porque temos aqui uma relação de proximidade, vá, por assim dizer, e lembrei-me da Ana Catarina, telefonei-lhe e perguntei-lhe se ela estaria interessada em criar algumas receitas que fossem incluíveis por crianças pequeninas para podermos fazer um livro de receitas que pudessem ser confeccionadas pelas crianças. A Catarina aceitou o desafio, criou as receitas e combinámos uma data e fomos para a escola, para a sala de aula, porque foi tudo feito na sala de aula, e os meninos, eles próprios, confeccionaram as receitas todas que a Catarina delineou com os valores nutricionais equilibrados. Foi muito divertido, eles adoraram tudo, porque foi um dia de aulas diferentes, diferente, porque tiveram a fazer coisas diferentes, aprenderam coisas diferentes. Foi muito giro vê-los com a dinâmica de, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, e organizarem-se entre eles, entre o grupo, e cada um pegou numa receita e foram desenvolvendo o que era necessário. E pronto, no final, nós convidámos a Rita, que não está aqui, mas a Rita é uma... é filha de uma pessoa da Associação de Pais da nossa escola, e ela tem o curso de... eu não sei exatamente, mas está ligada à arte, ao design e coisas do género. A Rita fez algumas fotografias dos momentos que por ali andámos a fazer, o que eles fizeram, sempre sobre a orientação da Catarina, a orientação da Catarina, a minha supervisão, e eles a fazerem o que tinham a fazer. Pronto, e confeccionámos dentro da sala de aula as 5 receitas que a Catarina criou, confeccionámos, não, eles confeccionaram, foi grafado, e resultou no livro que vocês já viram nos nossos stories, alguns, que eu tenho aqui comigo, que se chama Mini Chefs da Junceira, e todo o livro, pronto, tem as receitas, é bilingue, portanto está feita em português e inglês, porque temos na turma uma menina inglesa, os desenhos que estão no livro foram eles que fizeram, e tem as receitas criadas pela Catarina, e depois as fotografias do resultado, do produto, daquilo que eles fizeram. Pronto, e acho que, não sei disso tudo, mas experimentos com a humanidade. Foi isso mesmo, foi ótimo. Salientar aqui uma ideia bastante, que eu achei mesmo interessante, que é o facto, não sei se repararam, mas o livro é mesmo a ideia de um caderno diário, daqueles bem antigos que certamente todos ainda, ou quase todos, tiveram o privilégio de trabalhar. Ou seja, foi tudo pensado realmente para as crianças, ou seja, pegando aqui, digamos, numa situação de uma aluna, mas que foi transversal ao universo escolar, e realmente, e não podia não aceitar este desafio, primeiro porque gosto de desafios, depois porque gosto da parte da educação alimentar e trabalhar com crianças, obviamente, mas porque o projeto está realmente todo ele pensado, ou seja, é o facto de ser um caderno diário, ter as receitas, estar em inglês e em português, como tu disseste, ter as fotografias do resultado final, portanto do empratamento, porque houve, portanto caprichou-se, caprichou-se, e eles foram muito interventivos mesmo, e não houve aqueles momentos de lá está, de inquietação, não, que não era mais, não é? Eu acho que tínhamos ficado lá o dia todo, e isto é realmente muito gratificante e muito importante, e portanto aqui o livro de receitas tem fotografias, tem a receita, está contabilizado em termos nutricionais, portanto quisemos aqui também desmistificar alguns conceitos, portanto muitos pratos que eles gostam, receitas, bolachas, o chocolate, a mousse, ou seja, pegámos, aqui a ideia foi pegar em receitas e em pratos que são tão apreciados em idade escolar, e tanto a sobremesa como as bolachinhas, lá está, bolachinhas que podem substituir pelas tais bolachinhas empacotadas, por assim dizer, para os lanches, a sopa, claro. Portanto, montámos, digamos assim, um dia alimentar, tendo em conta, portanto, os gostos, ou seja, não tentámos aqui mudar também as realidades e não estarem familiarizados e ser algo que fosse entediante e que não gostasse, não. E daí foi realmente adaptar, porque foram eles, de facto, os mini-chefs, não é? E foi muito bom, e ver esta evolução é muito, muito, muito bom. Relativamente ao livro, que sim, já foram vendo as capas, portanto, nas nossas stories, quem foi vendo, entretanto, dizer também que, se tiverem interesse, obviamente, o livro que estamos aqui a falar poderá ser adquirido em formato digital ou mesmo em formato de papel, lá está, em formato de caderno diário e que depois aqui o valor, portanto, também revertirá, não é, Tereza? Para adquirir material necessário, portanto, desde fitas, a máquina para fazer medições, insulinas, tudo aquilo que é necessário, porque, pronto, enfim, porque é preciso. Exatamente, ou seja, depois acaba também aqui por ter um destino, portanto, este valor simbólico acaba realmente por ser um projeto que também tem em vista aqui, digamos, um bocadinho a solidariedade e ajudar no que é necessário em termos também de bem-estar e, neste caso, associado à diabetes e, provavelmente, também, porque eu acredito que seja, até já o está a ser um sucesso, que até depois possa realmente também poder ser para investir e, se calhar, em mais momentos destes e de poderem vivenciar em sala de aula todos estes pequeninos projetos e que fazem aqui uma grande diferença. Não, faltou dizer uma coisa em relação ao livro, Catarina, desculpa, vou voltar atrás. Além das receitas que nós fizemos, existe em cada uma das receitas, depois, sempre uma dica da Nutri, ou seja, nós fizemos as receitas, a Catarina fez as receitas, os meninos confeccionaram as receitas e, depois, foi acrescentado algumas ideias do que se pode substituir, ou seja, a mesma receita ter uma variável, portanto, substituir alguns alimentos com o mesmo valor nutricional. Portanto, o livro só tem 5 receitas, mas que se podem transformar em 10 ou em 15 ou podem ser multiplicadas porque, efetivamente, há aqui algumas dicas que são fundamentais para se manter ali o equilíbrio, não estragar o que já estava ali criado e manter ali o valor nutricional desta refeição. Sim, claro que sim. Porque também é isso, ou seja, aquela questão do tempo, muitas vezes nós podemos pegar na mesma receita e mudar, por exemplo, só a proteína, por exemplo, por hipótese, por exemplo, quando estávamos a falar, por exemplo, do, como é que era, da bolinesa de legumes, por exemplo, um chamado esparguete fingido e, por exemplo, em vez de ser com carne, ser com atum, em vez de ser com atum, ser com ovos, ou seja, pegando na mesma base e depois mudar a proteína ou mudar ali alguns alimentos e, de facto, fica um prato bastante versátil, bastante apelativo, colorido e nutritivo, que isso ainda é o mais importante. E, realmente, foi um projeto muito bem pensado, por exemplo. Parabéns. Obrigada. Eu não era excluível sem ti. Pronto. Ó, sim. Sem todos, fazemos todos parte. Sem todos, pronto, sem todos, exatamente, pronto. Eu queria só dizer que, sobretudo, o livro foi feito porque os meus meninos são um grupo que, sempre que são desafiados, eu fico entusiasmada, mas eu acho que eles ficam muito mais entusiasmados do que eu e ficam sempre muito ansiosos por concretizar coisas novas, por responder aos desafios e ainda hoje eles falam na Catarina, ainda hoje eles falam na Air Fryer, ainda hoje eles falam na máquina de fazer, de espiralizar os alimentos e eu espiralizei e aprenderam palavras novas, aprenderam a fazer coisas novas, foi muito, muito giro. Obrigada, Catarina. Ora, é isso mesmo, é uma aprendizagem de todos os campos, porque a alimentação é isto mesmo, não é? É algo que nos acompanha desde sempre para sempre. Portanto, se começarmos a ter uma boa relação com ela logo desde o início, facilita todo o nosso percurso em qualquer fase da nossa vida, acredito muito nisso. Olha, Teresa, entretanto temos aqui alguém a dizer que vai partilhar uma receita de bolachinhas de aveia com chocolate, que por acaso foi algo que nós quisemos também. Mas, partilhem, partilhem que é sempre bom e pode também ser algo diferente e também a ser experimentado. Portanto, obrigada também pelo feedback. Portanto, temos aqui alguns parabéns, obrigada. Olha, Teresa, eu não sei se tu tens assim algo a acrescentar. Acho que falámos aqui um bocadinho da educação alimentar, do que pode ser e que foi feito também na tua escola e, portanto, olha, estou-te aqui a agradecer também. Obrigada, professora, isto é para ti. Não sei se tu tens as coisas. É aqui nos comentários. Ok. É aqui em baixo. As pessoas vão interagindo e eu vou aqui espetando, não sei que às vezes eu quero olhar para nós. Eu acho que uma pessoa é um bocadinho com alguma idade, não sou uma rapariga jovem. Não, mas o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero acrescentar? Que realmente é muito importante que quem nos esteja a ver, que seja pai ou mãe, ou avô ou avó, não interessa, que tenha efetivamente preparar os lanches. Acho que é muito interessante começarem a responsabilizar os meninos por prepararem esses lanches e por realmente conseguirem, não é sempre fácil, há dias que não é assim tão fácil, eles fazem birras e fazem sienas e faz tudo parte, mas começar desde já, por exemplo, a história da fruta, do pãozinho, dessas coisas, começar a pedir-lhes ou a incutir neles a responsabilidade de terem-lhes próprios a fazer os lanches, porque se começarmos a fazer isto, quanto mais cedo o fizermos, melhores serão os resultados a longo prazo. E eu tenho esta experiência como mãe e como professora e este ano tive a prova provadíssima que se eles forem encaminhados, eles vão para lá e percebem muito bem a necessidade de mudar alguns desses hábitos. Eles agora quando têm um doce já me perguntam, achas que posso comer este? E podem, podem. E podem, claro. Há dias que não podem, têm sobremesa e é doce, às vezes eu digo, não, hoje se calhar não, guardem-se para amanhã. E eles respeitam isto e percebem, perceberam. Mas é isso mesmo, é responsabilizar, ou seja, não é proibir, é também dar-lhes algum sentido de responsabilidade, de autoridade também, porque na verdade nós somos todos feitos de hábitos, não é? E se nós incutirmos esses hábitos desde crianças, mais fácil será. E esses hábitos podem e devem, obviamente, ser trabalhados em casa, mas também na escola, porque na verdade é onde passam a maior parte do seu dia, não é? E então a escola não serve só para aprender, não é? Digamos assim, os conteúdos programáticos, mas tudo um pouco. E a alimentação é sem dúvida algo que devo estar mesmo, 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 mesmo presente e que faz toda a diferença e ver esta evolução, esta determinação que tu foste falando, ou seja, deles fazerem em casa, deles já te questionarem em sala, já comprovarem também com o que levam na lancheira. E alguém também está aqui a dizer que hoje em dia os pais jovens estão mais despertos? Sim, felizmente sim. E cada vez mais, há de tudo um pouco, obviamente, mas hoje em dia na verdade existe muito mais informação, mas à medida que há mais informação também existe muito mais desinformação. É importante sabermos filtrar. Filtrar. Primeiramente, sim. É muito importante saber filtrar e porque um bom hábito vai-se construindo e não quer dizer que o que seja bom para o vizinho seja bom para nós, dependendo aqui e adaptando à nossa realidade e às nossas necessidades, que foi o caso, portanto, da aluna que disputou todo este projeto. Portanto, não pode ser realmente algo aqui muito, muito drástico e tem que ser ensinado. Porque eu acho que a diferença é mesmo esta, porque quando nós explicamos e ensinamos e não obrigamos ou proibimos, tem outro efeito completamente diferente na postura e no comportamento daquela criança. E foi isso que nós tentámos fazer, não é? Ou seja, não é não como chocolate, tanto que levámos uma mousse de chocolate, mas uma versão saudável. Portanto, tudo é permitido, mas o explicar, o consciencializar, e eu acho que isto é que faz parte realmente da educação, e nesta área, na educação alimentar, é o explicar, o fazer perceber que consequências é que este tipo de escolhas, ou este tipo de comportamento, ou este tipo de hábito, poderá fazer a longo prazo. E, portanto, o livro dos mini-chefes da Junceira será aqui um ótimo guia para ajudar no dia-a-dia. Eu acredito que as crianças que vejam aquelas receitas, todas elas vão querer fazer e não há perigos. Portanto, também tentámos aqui reduzir tudo o que fosse facas e afins. Portanto, todas elas podem intervir, nem que seja a lavar a fruta. Foi tudo feito com segurança. É isso mesmo, tudo feito com segurança. Portanto, à exceção da sopa, não é? Mas podem participar na lavagem, no corte, até mesmo na escolha dos ingredientes. Estimaram do fogão. Exatamente, exatamente. E, portanto, pode realmente ser uma ótima forma de aprender. Só ler aqui um último comentário. A minha sobrinha é filha de mãe vegan e não está a ser fácil na escola na hora da refeição. Em França, a alimentação é muito diferente. Lá está. São realidades diferentes e, por isso, também tem que ser adaptado às necessidades, aos gostos, às patologias eventualmente existentes. Acredito que não seja fácil, ainda há em algumas escolas alguns tipos de restrições alimentares, mas é possível de ser trabalhado, é possível também de ser conversado, possivelmente. Pelo menos a nossa realidade cá em Portugal, nesse sentido, temos o trabalho mais facilitado, porque, com uma justificação, portanto, do profissional de saúde em que a criança tem uma alergia ou uma intolerância ou realmente uma restrição alimentar ou, portanto, aqui há algumas condicionantes. É possível de haver essa alteração, mas a realidade de França, confesso, desconheço. Também não conheço. Muito bem. Portanto, acho que não deixei de dar resposta a ninguém. Acredito que tínhamos despertado aqui o interesse, ou pelo menos a curiosidade, de ver algumas das nossas receitas do que fizemos neste projeto, então, no livro dos mini-chefs da Junceira. Teresa, obrigada pela partilha. Obrigada também pelo convite de participar. E por teres aceito este desafio, que para ti também este foi um desafio. Portanto, obrigada. Foi. Eu penso que foi. Obrigada. Estás mais preparada para futuros. Claro que sim. E desejo uma boa noite a ti, a todos os que nos acompanharam e que, de alguma forma, tenham sido na partilha. Boa. Obrigada, Teresa. Obrigada. Beijinhos. Beijinho. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.